O que é isso? Vem, vem, é só o seu mais pesado da tribo que isso aí, isso é batalha, isso é batalha, mas daqui pode rima pobre, isso não pode rima fé, isso é batalha, isso é batalha, primeiro, vem, 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 basta dele caralho, basta dele caralho, isso é o que é caralho, Rimas em 3, 2, 1, pra começar! No tempo certo, matando um parceiro, não adianta mano, você apanha o tempo inteiro, último é dar primeiro, os últimos serão o primeiro, com microfone na mão vai ser o primeiro tiroteio, e quem sobra é o AJ, anota a placa que eu passei por cima, com muita vontade e muita rima, por isso que eu te atropelo de Falcon, sua rima é tão sentida igual do Hendrick falar que o ídolo é o Bob Shalton. Toda vez você fala de futebol, desculpa tubarão, pra mim isso é um papo de mongol, eu acho que matar AJ você almeja, começa o tiroteio, só que você não me alveja, porque você não acerta, não acerta nem um tiro, aliás a porta de saída é o que eu sugiro, por isso eu digo que foi fraco na sua função, errou o primeiro tiro, explana localização. Nunca escalei, faço tudo que eu posso, eu não te alvejo, mas na rima eu te almoço, você ta falando alveja, de alvejante, como não te alvejo se isso é batalha de sangue? Nossa, quem aqui ta falando de alvejante, ou vou ser a pessoa burra ou uma pessoa ignorante, eu to falando de alveja quando fala, é que eu vou alvejar, vou encher seu corpo de bala! É, enche meu corpo de bala, eu indo na tua mente, eu encho teu corpo de fala, não adianta amar, não te revelo, Graciane não ganha de mim, nem se chama Sete Belo. Sete Belo, ele quer vim falar, o Belo canta pagode, então deixa eu relembrar, o Belo é do Soweto, deixa eu te dizer, ele canta no seu ouvido depois que você perder. Canta no ouvido, pode cantar, porque igualzinho o som a minha vida vai recomeçar, eu ganho desse trouxa só pra contrariar, em cima do palco eu sou a arte popular. É a arte popular, só que você não é mil grau, pois o meu talento foi criado em fundo de quintal, por isso você perde pro AJ e PSOA, em cima desse palco eu sou o demônio da garoa. Vem! 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 Se não pegar nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. O que é seu nasceu, quem não nasceu não nascerá, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. O que é seu ganhar? Vem! 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 Há caramba! Fui! Vem! 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 Caramba! Fui! Caramba! Fui! Caramba! Fui! Caramba! Fui! Caramba! Fui! Caramba! Rima assim, Gra kalamba! Fui! Caramba! Rima assim, Grabo! Rima assim... É só só querer ter uma moto de centro e cinquenta cilindradas O difícil é correr na rua, só 10 anos mais de caminhada Daqui a uns anos, trampa e uma moto compra Se a moto no terceiro toma o chute da Honda Nossa, foi boa essa barra Até ia ser boa, só que esse chute da Honda ninguém amarra Cê viu? Cê viu? Que bosta Então toma esse look Passei na sua mente tirando de giro Será que é uma Kawasaki ou uma Suzuki? Uma Suzuki é o momento Sabe que eu tô atento Eu não preciso que você amarre Porque eu tenho laços com esse movimento E não adianta, você é fraco Enche um saco, mas não é um pato Não adianta que esse artefato Se é laço, você tá embaixo do sapato Nossa, que rima nova, qual que é? Só faltou ele falar Tirei do seu bolso pra colocar no meu pé Ele falou de laço Só que pra tu tá osso Às vezes os laços viram uma corda Que te enforcam no seu pescoço Eu sou um cara esperto Não me enforca Eu tô alerto Com a corda no pescoço Eu sou o cara mais esperto É o jogo da forca Nunca morreu quem usa a palavra do jeito certo Não morreu É só você olhar Quantas pessoas inocentes na cadeia vão ficar Ele sempre morreu Você é um arrombado Tortura e sentença É morte sem aval do estado Sem aval do estado Eles não caseiam as batalhas Julgam como vagabundo E dizem que é uma falha Eu boto meu pescoço Em toda batalha de rima Nem que o governo me bote Na guilhotina E na guilhotina eles já nos colocaram Saindo da favela A arma já nos miraram Eles queriam que eu mirasse Uma de volta Microfone na minha mão É um argumento de revolta Batalha, 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 batalha fora É disso que eu tô canado Jurados 3, 2, 1 3 votos A Jota para a próxima fase A gente manda o fim dela Fim da primeira Se é batalha, bate e volta Vai morrer ou vai matar Grita BDA BDA Se é batalha, bate e volta Vai morrer ou vai matar Grita BDA BDA E vai no ovo Ovo, ovo, ovo Vem matar o cara Vem matar o cara Só tem a cara Só tem a cara Eu ganho um hipopar E peço pra eu tá na taque Não é decorado Isso é sinônimo de ter coragem É tipo aquele desenho Que passava tarde Coragem é só seu nome Porque cê é um cão covarde Cê vai perder meu mano Eu mato, não morro Tipo o MC Da Tavi destila seu corpo No chão foi cê um escroto Só vem de papo torto Cê é coragem, cão covarde Eu sou estilo cachorro Você ganha um hipopar E pede pra cê começar E começa o seu ataque Já começa a explicar Falando Se é um coragem É o meu desempenho Que eu lembro Que um covarde É o mais forte do desenho É mais corajoso Que salva sua família Que enfrenta demônios E que vive na trilha Você é o Eusáquio Por isso não manja Fica no sofá Reclamando pra caramba Reclamando pra caramba Mano Na batalha você não manda É tipo a Twitch As pessoa No sofá reclamando Quando a Jota vai mandar Uma rima boa É Só que elas são inteligentes Manda uma rima boa Todas são uma Esquecelente Já que você falou Tão Twitch Tem fã clube Eu tô matando você E ganhando vários sub E ganhando vários sub Isso é incrível Só que sub 17 É o seu nível E você tá entendendo Na moral E desde o sub 15 De idade Eu já era profissional Ué Mas o Tavim falando isso Deixa crazy Não é ele Que toda batalha falhou Comecei com 13 Desde o 17 Eu rimo Não é novidade Dos 17 anos Rimo o dobro da verdade É Você rima o dobro da verdade É que você vai tomar um pau E eu chego na sagacidade Eu rimo desde os 13 Isso é verdade O que você faz hoje em dia É o que eu fazia na base Só que você vinha Com o seu pai na aldeia Com 16 E a batalha Com meu pai na cadeia Então hoje no domingo Eu encho o corpo de chumbo Você leva folhinha Eu levava meu jumbo E aí Jurados estão somando Em 3 2 1 2 votos A Jota na semifinal Tá frio pra caralho Mas as rimas tá quente Vamos que vamos É semifinal DJ Aí pode azucrinar porra Porra de bet Não tanto assim Não tanto assim Desconhece beat É balde esponja porra Como que eu sei É faz de uma valer Isso é batalha A aldeia Isso é batalha A aldeia Essa que pode rima pobre Só não pode rima feio Isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem Rima tá ele caralha Tá ele caralho Isso é meia caralho Isso é meia caralho Oh 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 O beat bate sobre um tema de desenho Agora vai ser um chocolate igual meu desempenho Eu me sinto Bob Esponja Pois eu faço o necessário Pois sou o melhor funcionário na empresa que eu trabalho E hoje eu te garanto Você perde na espreita Não preciso de um papel pra mim fazer essa receita Porque foi eu que criei conversa e atitude E hoje você se fode que a aldeia é meu hambúrguer É seu hambúrguer mas tem a receita E de verdade mano é hoje que eu mando a rima perfeita Parece o Bob Esponja sim direita Realmente porque sai cheio de furo e ainda vendo estrela Parceiro é hoje que eu vou te matar no fim Eu vou tirar o Bob Esponja de dentro do abacaxi Porque você tem casa Não me ganhar na linha A sua casa não tem a coroa maior que a minha Como a vacada tem coroa pra honrar Depende como você leva pra representar Eu sou o Bob Esponja Você é o Plankton Vou te explicar Porque eu tenho a receita que você sonha em roubar Essa aí já é clichê e todo mundo já mandou E com o Plankton esse cara aqui me comparou E de verdade mano eu percebo no semblante Que o mundo é bem mais lixo que meu restaurante Mas o mundo é bem mais lindo que seu restaurante Você pega o mundo lixo e tenta fazer o semelhante Já eu sou o Bob Esponja Faço tudo do que eu quis Posso não ser o melhor mas sempre vou tá mais feliz Já eu sou o Plankton porque eu me viro com o que tenho Ninguém botou uma fé Mas ainda tô no desenho Eu tenho um restaurante E você pode ver Se você me der lixo eu vou fazer o prato gourmet Você faz o prato gourmet só pra você revender Pra enganar os clientes igual engana você Você é o Plankton Sempre foi um perdedor Teve que ter um computador pra chamar ele de amor É, o computador eu chamo de amor Mano os cara faz fogo no mar Pelo senhor Aquilo é um desenho E não é a toa Mas se reparar o computador tá amando mais que as pessoas Cheva de referências de frases infecsivas Vem, 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 vem Não é apenas para eu já que eles acharam fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Mota ele, carai Cheirão, clima-se em três Mota ele o povo Quer falar sobre luta? Eu falo de lutas reais Cravo e maga são golpes fracos só que em seus pontos vitais E hoje esse palco virou o meu tatame Vou te dobrar no meio um golpe de cada gadame Que não demorou, porque eu também tenho crone Meregale e galvão, que é com kimono ou sem kimono Por isso agora mano, eu faço meu trabalho Meregale e ele vai perder se achando pra caralho Eu não viajo meu mano, se eu me achasse eu era crazy Porque eu sou brasileiro, jiu-jitsu, eu sou Gracie E hoje cê aprende, cê entende essa treta Eu sou faixa coral, você nasceu só faixa preta Só que na verdade, eu sou do hip-hop Eu sou o Royce Gracie e esse cara é o microcrop Por isso cê apanha e não vai ter problema John Jones, a cabra volta, ela espanta Viena Toda vez ele é os caras, só que aqui se conspira Você é WWE, o seu golpe é de mentira E você me ganhar, tá louco? Qual o critério? Ser campeão da aldeia, eu sou o rei mistério Ah, ele é o rei mistério Ele que é o WWE, você levou a sério Se é WWE, não vai ter um problema Never see me, o meu nome é John Cena Seu nome é John Cena, só que cê mete o louco John Cena eu lembro que cê apanhou muito e não foi pouco Porque eu viria aqui até se eu fosse de skate Se enterro num caixão, o meu nome é Undertaker É, Undertaker, eu levou a sério Ele é o Undertaker que veio do cemitério Veio do cemitério, mesmo assim não ganhou Porque aqui na aldeia eu que fiz um big show Fez um big show, só que não fez big flow Por isso foi pouco intenso, sua band e os roms Só que A.E. Apollo, eu te represento aqui Virou WWE, eu saí MVP Eu saí MVP, só que pra falar que é Cê virou outro MC Virou outro MC, rei mistério aliado Um baita lutador, só que vive mascarado Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Chega, chega, chega E aí? Uma salva de palmas pra essa batalha mano Sensacional Obrigado, hein Obrigado, hein Júlia NOS Em 3, 2, 1 Valendo vaga pra grande final A Jota na próxima fase